Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cidadania. E vamos lembrar um tema porque na semana que passou, o Senado arquivou o projeto de lei 122, mais conhecido como o PL da homofobia. No entanto, a tentativa de criminalizar a homofobia no Brasil deve voltar através de outros projetos que tramitam no Congresso Nacional. E para saber da importância de temas, de projetos como esse, discutir um pouco a questão também do preconceito, nós vamos tratar no programa de hoje sobre essa questão, a homofobia e essas tentativas, esses projetos de lei no sentido de criminalizar a homofobia e de como isso pode reduzir, como pode diminuir o preconceito em nosso país. São nossos convidados o secretário-geral do Grupo Nuances, o Célio Golim, e também o integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB e do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, professor de Direito Penal da Uniriter, Dani Rudinic. Você que está nos assistindo, participe, participe do programa, contribua com ideias, com assuntos que possam ser debatidos aqui no programa através da nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Se você preferir, você pode participar ao vivo através do telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Cidadania. Acho que vamos começar primeiro falando assim, essa questão da homofobia, é o conceito de homofobia e de como uma lei pode contribuir, então, para reduzir a questão do preconceito. Eu olhei para o Dani, mas... Pode ser. Vamos lá, então. Bom, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o Dani Rudinic. Então, a homofobia, na realidade, é um conceito que se constitui a partir da ideia de uma aversão, um medo, uma fobia da questão da orientação sexual de gays, leves, travestis, transexuais. Então, a homofobia seria uma... se constituiu, politicamente, como uma negação, uma aversão. E é um termo que vem, que ele é recente, em termos de historicamente construído. E ele, inclusive, hoje, ele não já contempla a diversidade da questão da sexualidade. Por exemplo, as lésbicas já não se reivindicam pela homofobia, porque homofobia teria o gênero masculino, então, seria a lesbofobia, as travestis também, seria a transfobia. Sim, mas a homofobia englobaria tudo, praticamente. É um termo mais conhecido, né? É o termo mais conhecido e é o termo de referência que está em relação ao PL-122, o projeto de lei 122 que estava no Congresso. E aí, um projeto de lei? Tu achas que... qual a importância, né? E esse trâmite todo, isso possibilitou um debate maior? O primeiro ponto importante é justamente esse. Nós estamos aqui debatendo e muitos outros momentos se debateu também. Então, todo projeto de lei remete a uma discussão, a um debate. Isso é positivo. A grande questão que se coloca é, ele, se tivesse sido aprovado, ele teria resultado em algo positivo? E daí é uma questão que remete a uma reflexão sobre o direito penal. E daí nós temos que pensar algumas questões, como, por exemplo, existe no Estatuto da Criança e do Adolescente uma legislação que protege criminalmente, punindo, prendendo pessoas que pratiquem condutas contra crianças. Existe no Estatuto do Idoso a mesma situação para o idoso. E a Maria da Penha prende quem pratica a violência doméstica. Existe o crime de racismo. Então, se prende quem é racista. E agora surge a ideia de prender quem é homofóbico. A questão é, acabou a violência contra a criança, acabou a violência contra a mulher, acabou a violência contra o idoso, acabou o crime de racismo, as pessoas deixaram de praticar o racismo. Hoje, os penalistas têm, os críticos em especial, têm uma perspectiva de que o direito penal não responde a todas as questões. Ele não é a solução para tudo. A gente não pode esperar que o direito penal vá melhorar a sociedade. Ele pode ser um instrumento no máximo, mas existem muitos outros que são muito mais importantes. A questão da educação, a questão do aceitar a diversidade é muito mais importante do que prender alguém, pensando que com isso nós vamos acabar com o preconceito. É, eu acho que, claro, a gente não tem, enquanto militante, a gente não tem essa visão simplista, eu diria até, de achar que um projeto de lei que criminalizasse os atos de preconceito, de homofobia, de lesbofobia e transfobia fosse resolver, porque a gente sabe que é uma questão cultural, uma questão política, uma questão moral, que está colocada na sociedade, mas, ao mesmo tempo, também, politicamente, é importante a sociedade se dar conta de que existe o preconceito e muitas pessoas são violentadas, discriminadas, inclusive mortas, com essa motivação em relação à sua sexualidade. E aí, no Brasil, a gente tem esses dados, não tantos dados, mas muitos fatos acontecem, que a motivação de um crime, ele tem a ver com a sexualidade da pessoa, porque essas pessoas, no caso, esses sujeitos, os gays, as transvestições sexuais, dentro da nossa realidade política, eles têm uma desqualificação moral, frente aos outros sujeitos, a qual eles são muito mais suscetíveis de ser discriminados. Então, claro, a gente vê, enquanto movimento, o que a gente quer? Então, vamos penalizar. É uma discussão realmente difícil, eu, enquanto militante, acho isso, mas eu acho importante que a gente pare, se perceba, que essa é uma realidade no Brasil, que os atos acontecem. E outro debate que eu acho importante nessa discussão é que a gente pode avançar na discussão de como a gente tratar, na hora que acontece uma discriminação, uma violência, um assassinato, no inquérito em si, ou seja, fazendo com que apareça no inquérito essa motivação que foi a questão da homofobia, da lesbofobia e transfobia. Porque isso é importante que se coloque, porque isso, no processo, no julgamento, isso pode ter, digamos assim, uma consequência para o agressor, tanto no caso da penalização, como educativa também, nesse sentido. Porque isso ainda é uma dificuldade, por exemplo, nos boletins de ocorrência, não existe um campo ou, e isso é uma discussão que a gente está fazendo, inclusive... Foi o que destacou um pouco a Lei Maria da Penha, no momento em que destacou esses crimes de violência contra a mulher, ele pôde, se pôde trabalhar melhor até políticas públicas, seria mais ou menos isso que você diz? É, eu acho que na medida que você tem ali, que aparece que houve a motivação em virtude da sexualidade, eu acho que se torna uma questão mais pedagógica, até educativa, uma questão de que possa se penalizar por isso, entendeu? Eu acho que há uma discussão hoje na sociedade, em vários lugares, a gente faz parte de um grupo de trabalho de estudo da Secretaria de Segurança Pública, que foi no último governo criado, que foi discutido bastante questões importantes nesse sentido, e que eu acho que podemos avançar nesse sentido. Mas é importante também, e mesmo que eu concorde com o Dani, que a, como é que se diz, a legislação por si só, ela não vai dar conta, porque nós estamos dentro de um processo cultural, político, que ele vai mudando com o tempo, e que a gente está construindo na sociedade. Esse é um tema recente que a gente vem debatendo com essa perspectiva. Há 20 anos atrás não se discutia nessas questões. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente também tem que dar uma resposta, entendeu? Mesmo que a gente saiba que haja uma limitação em termos práticos, mas dá uma resposta política para a sociedade. O que aconteceu com esse projeto de lei, que eu estava lendo que até houve um certo consenso, mesmo entre as pessoas que defendiam, que defendem a criminalização em si, até quando ele saiu, quando ele foi arquivado, até não houve um protesto, não houve... O que aconteceu? Ele se desconfigurou através de emendas? O que foi o... Por um lado, aconteceu a existência de emendas, por outro lado, nós temos o fato de que ele é um projeto muito antigo. Então, como o Célio... Dez anos ficou antigo. Sim, certamente. Como o Célio mesmo colocava agora, é homofobia. Só atende o interesse dos homossexuais masculinos. Então, há um consenso e é interessante pensar, o Congresso Nacional também tem aspectos positivos que a gente tem que valorizar. Ele foi arquivado porque ele ficou sendo analisado durante oito anos, duas legislaturas, e automaticamente ele foi arquivado. Ele não teve adesão de... Ele não teve andamentos. Como ele não teve andamento, então ele é arquivado. O que deve acontecer agora é que surjam novos projetos trazendo essas novas ideias, porque é como o Célio dizia, existe uma questão muito relevante que tem que ser pensada e tem que ser debatida. Talvez algumas pessoas tenham interesse penal. Bom, eu sou contra, mas tudo bem, pode existir. Tem outros aspectos também. Tu levantavas a questão da Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei que tem claramente dois aspectos. Tem um aspecto penal que pune o agressor e tem toda uma outra perspectiva de assistência à mulher vítima da violência, que é algo que nós temos que trabalhar também. Nós temos que auxiliar as pessoas que foram vítimas. Nós temos que dar o apoio, o suporte. E talvez, como a gente estava conversando agora, por exemplo, criação de delegacias especiais para atendimento das pessoas vítimas desse tipo de violência. Então, nós podemos pensar diversas medidas e acho que é o que tem que acontecer agora. Eu acho que ele não foi arquivado por falta de apoio, embora, quando ele fosse à votação, certamente seria muito difícil aprovar, porque hoje, do meu ponto de vista, infelizmente, tem uma bancada reacionária muito forte e que se opõe a medidas que tratem da diversidade. Mas acho que esse enfrentamento vai ter que se fazer dentro do Congresso. Então, são questões... Eu acho que as duas coisas acabaram acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que, ao mesmo tempo que há o debate do próprio movimento social, também há articulações políticas dos setores conservadores que foram tirando não só esse, como outros projetos. E colocando projetos numa linha contrária do que a gente pensa, como a questão daquele que foi rotulado como a cura gay, e tem a ver com a questão dos psicólogos. Ou seja, há uma base conservadora... E que, às vezes, ganha um destaque tão grande na mídia, para se falar... E que a gente tem perdido espaço lá. A gente tem perdido espaço. A gente teve a questão da Comissão de Direitos Humanos, que estava o Marcos Feliciano, essa questão toda. Então, há uma conjuntura política difícil para a gente aprovar projetos dessa natureza. Em relação ao que o Dani falou, acho que, voltando à importante, realmente, eu, particularmente, também acho complicado, e não só em relação ao PL-122, mas todos os projetos que visam... Ah, uma pessoa cometeu um delito, alguma infração, está vendendo maconha e tal, cadeia neles. Eu acho que não é o caminho, entendeu? Eu acho que não é o caminho à penalização, 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 penalização das pessoas. Eu acho que ela tem que responder pelos atos e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar outras formas, outras alternativas. E não é só porque os presídios não estão preparados, porque, como o discurso que as pessoas dizem, é uma fábrica de marginal. Não é por isso. É porque esse processo da penalização, ele também, eu acho que ele não consegue fazer com que aquela pessoa que cometeu, simplesmente, ela reveja a sua postura e se reelabore, entendeu? Socialmente. Porque o que a gente quer é que essas pessoas se reelaborem socialmente e consigam conviver e com menos violência e menos discriminação, ou seja, sendo mais, digamos, respeitoso com essa diversidade, que é uma coisa que não tem volta. Nós, gays, lésbicos, transsexuais, a gente não vai deixar de ir para a rua e reivindicar direito. Tanto que agora a gente vê, eu acho que até uma, eu diria, uma mudança de paradigma, é comum a gente ver em Porto Alegre, eu diria até comum, gays e lésbicos de mão dada abraçados em lugares públicos e dificilmente a gente não vê diariamente em lugares públicos e lugares fechados. Algo que, quando nós começamos o Nuance 91, a gente disse, olha, não sabe, isso aí vai, não sei se vai acontecer isso, a gente vai ver isso. E hoje é comum. E isso está acontecendo ao mesmo tempo com projetos conservadores, com ideias conservadoras, com discursos mais homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, a gente ouve esses discursos. Então, esse debate, ele está colocado na sociedade. Então, a gente vive um momento muito difícil de saber como que a gente lida em combater os preconceitos, mas, ao mesmo tempo, não tendo ideias que, nesse afã de querer combater o preconceito, a gente possa estar tendo ideias conservadoras também. E hoje, como é que é possível, existe, diz que denúncia, né, que é o que funciona mais, mas o que é possível quando se vê um preconceito, seja ele verbal, claro que uma agressão física, existe, né, existe formas na lei, mas a agressão verbal, existe alguma forma de se encaminhar? Olha, a mesma agressão verbal, ela pode ser encarada, seja como uma ameaça, depende muito do tipo das palavras expressas, pode ser vista como uma injúria, como uma difamação, então, se teria que analisar no caso concreto, né, se pode enquadrar isso como um crime ou não. O diz que sem aquele, o diz que denúncia, existe para agressões físicas? Não, para qualquer tipo de discriminação, não deixou entrar na escola ou chamou até pelo nome, uma transexual, uma travesti pelo nome masculino, por exemplo, já se propõe uma denúncia, já, uma denúncia, já um encaminhamento em relação a isso, e a gente teve, pelo Nuan, esses encaminhamentos exatamente nesse sentido, de uma diretora de uma escola aqui em Porto Alegre do Estado, que tinha uma transexual, e ela recebia da CREA as correspondências com o nome masculino, entendeu? Isso motivou uma denúncia que a gente fez, né, nós denunciamos e conseguimos alterar esse processo. E como é que foi feito, bom, deixa que eu vou perguntar daqui a pouquinho, tá, a gente vai falar mais ainda sobre o assunto, porque estão me dizendo que a hora do nosso intervalo, já chegou, o horário de intervalo, ele é bem rápido e a gente já volta aqui falando desse nosso assunto de hoje, que tem muito a ver com preconceito, que tem muito a ver com renovação de conceitos, afinal de contas. A gente já volta. A criminalização da homofobia, as várias formas de enfrentamento ao preconceito, são assuntos do programa de hoje, com os nossos convidados, que são o secretário-geral do Grupo Nuances, do Célio Golin, e o conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB e professor de Direito Penal da Uniriter, Dani Rudinick. Falávamos nesses encaminhamentos, se não existe hoje uma lei que criminalize a homofobia, como é que são encaminhados os casos de preconceito? Tu até citaste, né, de como assim, se não levar somente a agressão física e a agressão verbal, como é que elas podem ser encaminhadas? Ainda que não exista a criminalização da homofobia, se houver uma lesão corporal, pode ser tratado pelo Código Penal como lesão corporal, se for mais grave, infelizmente, se acontece o homicídio, pode ser tratado como homicídio, ameaças, enfim, na área penal, penal, apesar de não existir o crime específico, pode se enquadrar em outra figura. Além disso, na área civil, sempre que alguém ofende alguém, que gera um dano, seja ele psicológico, seja material, ainda pode a pessoa ser condenada por isso, na parte da responsabilidade civil. E vocês, como grupo, assim, tendem a destacar esses casos? Como é que se faz para destacar? Até para promover um debate? Claro. A gente dá os encaminhamentos quando as pessoas nos procuram. Nós tivemos o caso de duas lésbicas que estavam numa rua no Bom Fim, num bairro bem conhecido. Depois do almoço, elas estavam abraçadas, tomando um cafezinho numa rua. Um motoboy estacionou a moto no outro lado da rua, viu, se sentiu incomodados, porque elas estavam abraçadas, e começou a encarar elas, e eu acho que elas meio responderam, ou fizeram um sinal de que não estavam aprovando. Ele atravessou a rua e começou a agredir elas, inclusive com o capacete. Agressão física. Foi chamada a polícia e tudo. Elas pegaram a moto, a placa da moto, ele foi identificado e ele está respondendo com penas alternativas, por exemplo. Foi o que aconteceu nesse caso. A gente tem casos, por exemplo, de gurias também foram discriminadas em uma supermercado. E a denúncia foi feita pro Ministério Público do Trabalho, que tem um trabalho muito interessante nesse sentido. Lá tem um grupo, um núcleo bem interessante de direitos humanos, que é a doutora Márcia Medeiros, que coordena. E lá, esse supermercado teve que pagar uma indenização por danos morais para essas duas gurias, entendeu, que foram discriminadas. Então, tem casos que é possível. Agora, dentro da justiça, como qualquer outro dos casos, os processos vão e as pessoas recorrem, e tem toda a questão legal que tem que se obedecer, mas é interessante porque é possível as pessoas denunciar quando são discriminadas. O que nós percebemos é que quando há crimes que envolvem a questão da vida, homicídios, e há esse agravante da homofobia, que são crimes bem mais graves, mais sérios, porque há uma morte muito mais violenta, aí parece que não se consegue se caracterizar, entendeu? E aí se cria, entra num crime comum e tal. Eu acho que essa é uma discussão interessante da gente perceber que talvez o PL-122 poderia estar entrando nessa questão para, olha, esse é um crime que ele não pode ser tratado como um crime, simplesmente uma briga e o cara ficou nervoso, deu um tiro no outro e matou. Não, há uma motivação pré-meditada de desqualificação moral daquele sujeito que, em vez de matar com um tiro, dá 20 tiros, dá mais umas quatro facadas e mais não sei o quê, estrangula, né? Há uma situação mais grave nesse sentido, né? E isso também a gente não pode perder de vista, né? Nesse sentido, né? É, nesse sentido que o Célio coloca, é importante saber que é meio estranho falar isso, mas existem dois tipos de homicídio, existe o homicídio comum e o homicídio qualificado. Parece estranho, porque, na verdade, um homicídio é sempre um crime muito grave, mas existe um tipo de homicídio que é comum e existe outro que é qualificado e, por exemplo, uma das qualificadoras é a crueldade, como se pudesse haver um homicídio sem crueldade, mas, enfim, o Código prevê isso. Nesse sentido que o Célio colocava, de fato, é o que previa o PL-122, é que o homicídio, por exemplo, praticado por motivo homofóbico, iria ser considerado um crime qualificado, né? Hoje, se ele for praticado com crueldade, ele já pode ser qualificado, mas pela crueldade, não pela razão de ter sido praticado contra um homossexual. E aí a gente voltaria ao início da nossa discussão de todo o problema político que está envolto nisso, né? Porque não é simplesmente um homicídio, é um homicídio que tem um motivo a ação quase ideológica. E aí a gente volta para a questão dos preconceitos, do problema... Para eliminar, né? Para eliminar os homossexuais. Eu abri o programa até dizendo que o PL-122 foi arquivado, mas que existem outras tentativas. Existe até uma lei da deputada Maria do Rosário, da ex-ministra Maria do Rosário, que também cai nesse sentido, né? Que parece que é um sentido mais amplo. Eu não sei explicar direito... O Código Penal, eu acho, né? É para a alteração do Código. Que não entra como a criminalização da homofobia com o PL-122, mas que entra de uma forma mais ampla. Eu acho que é isso, não sei se vocês teriam mais argumentos. Eu acho que são estratégias políticas, porque a gente sabe que se colocar um projeto específico nessa natureza no Congresso Nacional é muito difícil de aprovar, né? Então, também tem todo um jogo político, né? Que a gente tem que estar acompanhando e vendo qual é que é as melhores alternativas, né? Talvez por isso que... E como o Sérgio meio colocou, né? Tem uma discussão sobre a reforma do próprio Código Penal. Existe um novo Código que está sendo pensado. Então, isso seriam leis para alterar o atual Código. Então, isso está tendo toda uma articulação política para repensar o próximo tipo de direito penal que nós desejamos para o Brasil. Então, todas as questões estão na pauta. Na Comissão de Direitos Humanos da OAB, existe espaço para isso? Como é que são discutidas essas questões? A Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela age quando chamada a responder pelas questões. Então, assim como o Nuance fica à disposição, acredito, já estou falando o nome de série, As entidades, claro, que estão abertas a receber as denúncias, né? E sempre que a gente é acionado, a gente tenta dar o melhor encaminhamento possível. Não me lembro nesse último ano de termos recebido alguma denúncia, até porque hoje a Comissão de Direitos Humanos da OAB ela é muito geral, né? Existem entidades específicas, como por exemplo no caso o Nuance, então as pessoas se sentem, conhecem mais essa atuação, mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB está aberta a receber denúncias quando for o caso. Mas tem um núcleo da diversidade dentro da Comissão de Direitos Humanos, que também, que é uma, digamos assim, um setor que é um pessoal que tem feito, o Leonardo, inclusive, que é advogado, eles têm feito um trabalho bem interessante, têm acompanhado denúncias E, Célio, e do Grupo Nuances? Porque eu falei sempre no Disque 100, que é o Disque Denúncias Nacional, mas o Nuances recebe também? Nós, assim, nós somos uma ONG, né? Temos várias limitações, né? Temos algumas parcerias da assessoria jurídica, mas o que a gente faz? Quando a gente recebe uma denúncia, a gente registra essa denúncia, fizemos um termo de declaração do denunciante, qual é, qual é, e aí encaminhamos para o setor que a gente acha mais interessante. Por exemplo, se envolve um órgão federal, vamos para o Ministério do Federal. Se é estadual, vamos para o Ministério do Estadual. Orientamos as pessoas a registrar um boletim de ocorrência, entendeu? E aí a gente vai fazendo essa movimentação de orientação, entendeu? Para que se consiga, se a pessoa tem interesse, né? Porque muitas pessoas não têm interesse. A gente teve aquele caso de, vocês viram de Gramado, que aconteceu em dezembro, né? Que os caras, eu nem estava sabendo, depois eu vi as imagens, o cara foi espancado, né? Com facas, com facão e tal. E a gente não sabe, a gente não conseguiu contato com as pessoas, as vítimas, saber se eles realmente registraram. Acho que registraram porque houve, mas não deram muita, não quiseram, digamos assim, dar visibilidade e tal, né? Mas até caso, esse é um caso, por exemplo, que a gente vê que há uma motivação mesmo, né? A pessoa saiu de casa para ir lá com facão e dizer, olha, esses caras, eu vou lá e vou agredir, vou... Então, são questões assim. Mas a gente, pelo nuance, a gente tenta orientar mais as pessoas, né? Tá certo. Os encaminhamentos. Mas, de qualquer forma, o debate continua. E nós vamos continuar falando com vocês individualmente, um ao outro. Vamos continuar até para esclarecer, para trazer outros ingredientes. Não sei se há alguma palavra no final. Agora temos que encerrar, mas... Só que, exatamente, o debate continua, é importante debater, né? Eu acho que é uma questão muito grave que tem que ser pensada. Claro, se falar mais... É, eu acho assim, uma questão assim, que as pessoas não... Elas têm que, de forma geral, né? O conjunto da sociedade pensar que não é uma questão dos homossexuais. É uma questão que envolve todo o coletivo, toda a sociedade. É uma questão de violência. Então, a gente tem que pensar que isso não é uma questão específica, né? Como as outras questões não são específicas também. É uma questão que diz respeito a uma coletividade. A toda a sociedade, a todos nós, né? Eu acho que isso é importante que a gente... Como cidadãos. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, pelos esclarecimentos de vocês. E até uma próxima, com certeza. E tomara que a gente discuta, né? Exemplos bons, assim, né? De superação disso aí tudo. E o Cidadania termina agora. Desejamos uma boa noite. Agradecemos, é claro, como sempre, a sua companhia. Mas uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.